mas é o seguinte, eu vou contar uma história de um amigo meu grande amigo meu amigão meu, que é médico e ele, ele não entende nada ele é um excelente médico mas não entende nada de carro ele não sabe cuidar do carro dele e esse meu grande amigo, ele comprou um Corolla ele tinha um Corolla Corolla, você sabe que é um carro que se você jogar na ribanceira ele capotar, ele sai você dirige o carro Corolla é Corolla, é igual os bunda suja que fala que Honda é Honda Corolla é um dos carros mais indestrutíveis do mundo ele tinha esse Corolla e ele pegou zero o carro já tava rodando com esse carro há uns dois ou três anos se não me engano e ele virou pra mim e falou assim Chicão, eu vou parar na concessionária porque ele tá com um probleminha no freio e aí eu vou lá, vou trocar eu tô precisando parar, mas ele não tinha tempo porque médico, ele come dentro do carro ele vai pra um hospital, vai pra outro médico tem vida louca mesmo e ele não parava é, ele trabalhava em três hospitais ele ia pros três no mesmo dia então o cara, ele almoçava dentro do carro era tudo dentro do carro o carro era a vida dele resultado, quando ele parou na concessionária Toyota os caras falaram assim pra ele Fih, é PT o seu ABS queimou não tem mais PT, Fih ó, custa 30 mil reais vai custar 30 mil reais o teu ABS e eles ficaram tão impressionados que eles levaram o caso pra Toyota porque eles nunca viram eles nunca viram o cara destruir o ABS de um Corolla nunca viram aí fotografaram fizeram estudo de caso porque esse meu amigo beijo meu amigo você sabe que eu te amo ele destruiu o ABS de um Corolla destruiu, cara porque ele nunca fez a manutenção nunca 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 trocou fluido nada nada, cara tipo, era só ligar o carro e seguir três anos quatro, sei lá quantos anos ele usou o carro os caras falaram ó, Fih 30 mil reais ou 30 ou 40 era um pouco menos era um terço do valor do carro na época um carro novo na época custava 70 na época que um Corolla custava 70 e poucos mil 70, 80 aí o que que ele fez? ele fez quanto é que é o novo? entregou o carro ó, o novo é 80 ele fez tá bom, deixa quanto é que vocês compram esse carro? os caras vão te pagar 20 mil nesse carro tá bom, deixa aí vai me dar um novo pô, velho o cara largou o carro lá já teve situação de você pegar uma Harley e falar velho, vende vende que isso aí não tem conserto é, a minha Sportster eu comprei assim, né é eu não terminei de montar ela ainda porque minhas motos são as últimas a ficar graças a Deus a gente tá com muito demanda de serviço não posso reclamar é, mas era de um de um amigo nosso lá ele comprou a moto ele começou a trabalhar com ela aí ele economizou, né em óleo e filtro e perdeu o motor aí só que ele tinha metade da moto financiada ele tava devendo 15 pau mais ou menos aí ele falou cara, mas não compensa porque vai ficar mais caro do que a moto eu quitar e arrumar a moto aí ele falou vê se alguém interessa ficar com a moto pelo que tá e assumir as parcelas eu falei opa, aí me interessa, né porque eu vou arrumando devagarzinho e aí já fiz upgrade, né tô fazendo kit 1200 com comando então as peças que estragaram originais eu não vou usar vou usar já peças melhores aí vou ficar com a motinha legal mas é foi um dos casos que aconteceu isso e tem o pessoal que decepciona tem um cara que comprou uma V-Rod customizada com kit stealth parecido com aquele que eu vendo que eu trouxe da Alemanha tem muita coisa ali que ninguém vê então a rabetinha da V-Rod ela é curtinha mas ela não pode ser tanto porque toda a eletrônica tá lá inclusive o sensor de inclinação da moto que ele tem o ângulo correto pra tá ele não é qualquer posição que você pode pôr meu, chegou uma V-Rod bonita a moto o cara comprou falei, nossa tipo assim ficou uns 10 pau pra começar a moto porque tava tudo enferrujado era moto de praia aí a gente começou a desmontar a moto porque a gente não desmonta tudo pra passar o orçamento inicial a gente só o que dá pra ver, né aí o cara aprovava e a gente desmonta a rabeta de trás cara, você colocava na mão assim parecia um papelão eu falei pro cara mano, se você for andar nessa moto se acelerar você vai cair no pneu que já tá trincado os dois lados só que vai quebrar e vai cair você tem que ter uma estrutura de ferro por dentro a gente arrancou a capa do filtro de ar a elétrica toda tava lá dentro cara, ali tem contaminação de óleo contaminação de vapor de combustível temperatura e fio ali não foi preparado pra isso o fio é pra tá lá atrás tem até afiação que suporta isso mas é tudo específico e o sensor de inclinação da moto o TSSM tava lá solto cara de qualquer jeito então pode ser que o cara tava andando a moto borria porque achou que tombou eu falei não dá pra andar nisso aqui não cara tem que arrumar tudo isso jogar fora tudo que fizeram e começar de novo não dá pra andar 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 não dá pra andar